Na estiagem, o DEMAI colocou em funcionamento a estação de tratamento Capim Branco. Garantiu o abastecimento de água até 2060. Espantiu a coleta seletiva para quase toda a cidade. E agora, no período de chuvas, está plantando mais de 40 mil mudas de árvores no programa Buriti, protegendo as nascentes dos nossos rios para garantir água e vida sempre. No DEMAI, cuidar da natureza não para nunca. Faça muito sol ou muita chuva.